Com 11 mil habitantes, a pequena Olambra, no interior de São Paulo, é responsável por 80% da exportação nacional de flores. 35% das plantas ornamentais do Brasil saem dessa cidade. Todas as novidades desse mercado são expostas na Expoflora, que acontece há 30 anos. É marcante, assim, no Brasil inteiro, né? Todo mundo que gosta de flores, que gosta de ver a natureza, né? Eu acho que deve visitar a Olambra. Arquitetos e decoradores aproveitam a feira para expor as principais tendências na criação de ambientes. O conceito de sustentabilidade domina os espaços. Móveis produzidos com paletes, esculturas de sucata e até lustres feitos com coadores de café usados. Tudo remete à preservação ambiental. Ideias que despertam a iniciativa dos turistas. É um cano que foi feito aí algumas modificações e foi plantado verduras, feito com material reciclado. E depois a gente pode estar utilizando isso na própria alimentação das crianças. Outra tendência é o uso de plantas brasileiras nos projetos. Atualmente se percebe que a valorização da vegetação e da biodiversidade brasileira é o que pode dar a tônica e uma tendência mesmo para a arborização urbana, para o paisagismo de uma forma geral. A feira também exibe novas espécies de flores. A rosa do deserto, que pode ser cultivada na sombra. Folhagens exuberantes. Mini-orquídeas que não ultrapassam 3 centímetros. Mas é de uma planta bem conhecida do público que vem a principal novidade. E entre tantas maravilhas, uma plantinha rara e tradicional roubou os holofotes. Em Olambra, o tão sonhado trevo de quatro folhas começou a ser produzido em escala comercial. Foi extraído da natureza, então, um trevo com quatro folhas e mantido o material genético dele e feito a reprodução no campo, algo que levou muito tempo e muito trabalho. Mais de 300 mil pessoas devem passar pelo evento até o final do mês. Uma oportunidade para admirar e levar para casa um pouquinho da natureza. Nem que seja por meio da inspiração. Todo ano tem uma variação, muda bastante. Vale a pena a gente vir todo ano para ver as novidades, para tirar bastante ideia.